Música Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso Já que é pra fazer uns conscientes Então fique bem ciente Que os moleque é viciado em caneta Vários viciou e ficou demente Só preju para os seus parentes E a Dona Maria é crente e foi orar Era o mais bravo, chapa quente Viciou no da tenente Agora é dependente de drogar Molecada, pensa lá na frente Antes de ser consequente De na ideia dos outros pra usar E eu Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus E eu Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus Espera o fofo, pare, pense, controle com as drogas Que um barco sem direção, uma leva pra rocha A viagem é muito louca, sempre perigosa E tá transformando em zumbi vários trutada A hora e lembra daquele parceiro que era atacante na quadra e com a mina Sempre aguçado no tempo pelo linguajar e pela picadilha Dançava um break com nós sabadão quando tinha escola da família Calizandado no olho de bom exemplo Virou parasita que o back enrolou e a brisa bacana mente injuriada É que a nota enrolou e ele tava na hora errada com a banca errada Quando a brisa bateu o convite foi com muita atenção desviada Prejudicou, perdeu tudo que tinha família, os amigos e não tem mais nada Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar que a Cracolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar que a Cracolândia tá lotada de curioso Papai, solicito socorro, me estrua, me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga, desisti do ensino Veio o apocalipse, sombra e é o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo Curriculo no artigo 12, tava pegando mais fácil Abandone a linha e o pipa pelo motor da hornete Foi na porta do banco, no artigo 157 E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar que a Cracolândia tá lotada de curioso E eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as mina em cima As festas, as drogas, as festas, os bailes O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começou a usar, com 15 a vender Não tem nada a perder, então vai parar pra aqui 18 anos, 107 presos sem viver Amigo de copo, teu monte pode pá Vários amigão pra chamar pra errar Poucos desses são os que vão te ajudar Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao mil graus e você aí privado Falando com seus parentes através de cartas Cê ia ver se é fechamento quem tá do seu lado Ia aprender que a liberdade se troca por nada Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime KDA não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente por certo que a vida não é filme Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime KDA não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente por certo que a vida não é filme E pra aqueles que querem desistir da vida Porque não esperam mais nada dela Talvez seja ela que espera algo de você